O Ministério Público de Minas Gerais abriu investigação para apurar golpes na internet envolvendo o Desenrola Brasil. O programa do governo federal começou esta semana e pode ser a saída para milhões de brasileiros inadimplentes limparem o nome. E quanto mais abrangente esse tipo de programa é, mais ele é visado por golpistas. O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil mal começou e já serve como isca para fraudes que circulam nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, é fácil encontrar links patrocinados com ofertas de intermediários para quitar dívidas. Em outras plataformas, circula este vídeo, já desmascarado por um buscador de fake news. A imagem sugere se tratar de uma reportagem sobre o assunto, como oferta inverídica de desconto para a quitação da dívida, e convida o internauta a clicar no Saiba Mais. Aí está o golpe. Alguém que busca limpar o nome pode se sentir tentado a repassar dados pessoais e negociar com golpistas. A regra básica é desconfio de ofertas muito atrativas. Toda vez que a gente vê um benefício igual esse, um projeto para recuperar créditos, as pessoas conseguirem limpar o seu nome, colocar agidos em dia, você vê uma enxurrada de pessoas. Infelizmente, no Brasil, o volume de devedores é muito alto. Então, você tem um interesse de grande parte da população. Com isso, também vem o interesse dos golpistas. Então, essas pessoas sabem que grande parte daqueles que são devedores não têm conhecimento de como vai se dar essa cobrança, como vai se dar essa renegociação. Então, a pessoa, às vezes, recebe um link no WhatsApp, recebe um link numa rede social, um Facebook, um Instagram, um Twitter, no qual ela vai ser encaminhada para uma página, por exemplo, onde ela vai supostamente renegociar essa dívida e, na realidade, ela vai estar caindo num golpe. Os bancos participantes do Desenrola têm canais próprios para os correntistas interessados em quitar dívidas. E é o endividado que deve procurá-los para negociar, e não o contrário. O valor dos descontos também varia caso a caso. Então, se é um intermediador, realmente tem que se preocupar, tem a chance de ser um golpe gigantesco. E, segundo, nessa primeira categoria que vai ser negociada dentro da plataforma do gov.br, realmente as dívidas, ao serem cadastradas, os credores vão ofertar grandes descontos. Mas qual que é a segurança que nós, devedores, vamos ter? Se a dívida está cadastrada lá, ela já foi validada, o desconto já foi aplicado e eu faço a seleção dela pelo meu aplicativo. Então, ninguém vai me ligar oferecendo desconto, não. Se isso acontecer, é golpe. Não caia também no golpe de falsas ofertas à Serasa. A empresa, líder no mercado na análise de crédito, também só atende por meio de seus canais próprios e não por links em redes sociais. Segundo o nosso especialista, quanto mais abrangente é o programa de renegociação, maior será a atuação de golpistas em busca de vantagens. Eu acho que vale a pena muito todo devedor ficar atento a golpes. Nós estamos numa era onde os golpes são cada dia mais comuns e os bandidos são cada vez mais criativos. Então, sempre na dúvida, entre em contato com o seu credor, principalmente quem deve a instituição financeira, está suspeitando de um link que você recebeu, de alguma coisa, liga na instituição que vai ter um setor que vai te orientar como que você vai renegociar essa dívida. É o melhor caminho. A atual fase do Desenrola Brasil beneficia quem ganha entre dois salários mínimos e R$ 20 mil e tem dívidas contraídas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. As dívidas de até R$ 5 mil podem ser renegociadas por meio do site gov.br, acima de R$ 5 mil direto na instituição bancária, caso esta tenha aderido ao programa. Pois é, e todo cuidado é pouco, porque além do estelionato, que é quando a gente acredita que está quitando a dívida com o banco, mas na verdade está pagando criminoso, você também corre o risco de ter os dados pessoais, como nome, CPF, endereço e número da conta bancária usados para aplicação de outros golpes.